Nossa convidada de hoje é a Clara Nunes, assistente social e especialista em saúde da família e comunidade e pós-graduada em violência doméstica e atualmente faz mestrado em educação. Seja bem-vindo à TV Radiotec, Clara. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estou à disposição e espero contribuir com vocês hoje. Claro, antes de você começar a atuar como assistente social, quais eram suas expectativas? E depois que começou, acredita que suas expectativas foram atingidas? Sem sombra de dúvidas. Quando a gente está naquele anseio de entrar na faculdade, surgem as dúvidas, né? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí você tem que pesquisar, né? Eu fui ler, fui ver realmente no que eu me encaixava. A princípio eu fiquei em dúvida entre o curso de Direito e Publicidade, porque eu sempre tive essa facilidade, né? Eu sempre tive essa facilidade, né? De comunicação, de me dar bem com as pessoas, sempre fui assim. Então, eu pensei por um lado que eu pudesse querer fazer direito, né? Que fosse dar certo, porque eu tenho essa facilidade de conversar. Na advocacia, inicialmente eu achava que eu poderia ter esse futuro brilhante que eu sempre quis, né? Todo mundo quer. Depois eu fui pesquisar um pouco sobre a publicidade, né? E aí eu já vi que não se encaixava tanto, que embora eu tivesse essa facilidade, essa aptidão, né? Pelo diálogo, não fosse realmente o que se encaixava com a minha realidade. E aí foi então o que eu filei sobre o serviço social. E eu vi que era realmente tudo que eu buscava, tudo que eu queria. Me encantei pela profissão, sou extremamente feliz e realizada com o meu trabalho. Amo, de paixão, é a área que eu me encontrei, realmente. Você pode explicar para os nossos seguidores quais são os objetivos em assistência social? Assim, sobre a nossa profissão, ela é uma profissão bem dinâmica, né? O assistente social, ele tem que ter essa capacidade reflexiva, né? Nós somos os profissionais que temos esse contato direto, né? Com as pessoas, com o público, que se encontra em maior situação de vulnerabilidade, vamos dizer assim, né? E através da nossa profissão, é que nós propomos melhorias. Olha que bacana, que legal. Você saber que você tem a possibilidade de ajudar pessoas. Não através do assistencialismo, nem da caridade, porque isso não existe. Mas você encaminhar, você garantir direitos dessas pessoas. Então, isso é muito bacana, isso é muito bonito. Então, o objetivo principal da gente é esse. É garantir os direitos das pessoas mais vulneráveis. É estar ali, realmente, dia a dia, trabalhando, atuando em prol dessas pessoas. Na garantia dos direitos deles, seja em qualquer âmbito que for. Ok. Você é especialista em saúde da família e comunidade. Explique qual é o seu papel dentro desse contexto. O profissional do assistente social, ele é um profissional que ele pode se enquadrar em diversas áreas. Então, foi aí mais uma das qualidades que eu vi dentro da profissão. Porque dentro do serviço social, eu posso atuar em diversas áreas. Eu posso trabalhar na saúde, posso trabalhar na educação. O assistente social na saúde, ele tem essa visão, né, diferenciada, paralelo aos profissionais e vai estar ali para tentar interver, intermediar situações que venham a ocorrer dentro daquele ambiente. Por isso que o assistente social é um profissional extremamente reflexivo, que tem uma capacidade incrível de se trabalhar. Não é porque é minha profissão, é porque realmente nós temos que ter essa percepção, né. E nos enquadramos nos mais diversos tipos de ambientes, de profissões, de áreas, né. Então, tem uma infinidade de opções que nós temos. E na saúde, não poderia ser diferente. É essencial um profissional desse, no âmbito da saúde. Como você pode atuar frente a uma violência doméstica contra as mulheres? O assistente social, ele é o ator, digamos assim, principal diante desse contexto, né. Porque quase sempre quem recebe, quem percebe essa denúncia é o assistente social. Ou alguém relacionado ali àquela área, né. Um psicólogo. Enfim, que trabalha ali tudo no contexto da assistência social, né. E para se perceber essa violência, é através do profissional que nós vamos fazer os encaminhamentos, que nós vamos passar essa pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade, né. De violência doméstica, física, enfim. E fazer os devidos encaminhamentos. Encaminhar para registrar o boletim de ocorrência, encaminhar para o serviço de saúde, se estiver necessitando, encaminhar para o serviço psicológico. Então, nós somos os profissionais que estamos diretamente enfrentando esses contextos com as famílias. Você poderia comentar sobre o aumento significativo de casos de violência doméstica contra as mulheres no contexto da pandemia do coronavírus? Muito boa essa pergunta. Sim. O contexto da pandemia em si, né, já cria essa questão em que a mulher se encontra. De quê? De ficar dentro de casa, né. Uma vez que a mulher, ela tem outras atividades, que ela trabalha fora de casa, ou que ela vive do campo, da roça, ela tem outras atividades. E aí, quando você se percebe dentro de casa, cotidianamente, né, digamos assim, com o seu parceiro, essa questão da violência, ela é muito presente, né. Primeiro lugar, por conta de tudo que nós estamos vivendo, né, de causar um próprio estresse mesmo nas pessoas, e provocar o aumento dos índices dos casos dessa violência, que a gente vem percebendo cotidianamente, não só no nosso município, mas em todo o estado, em todo o Brasil, e isso está acontecendo frequentemente. Inclusive, a gente esteve abordando, né, durante todo esse período, a questão da violência doméstica. Divulgando os direitos, as legislações vigentes que podem estar resguardando essas mulheres, as centrais de atendimento, os profissionais que estão ali, para trabalhar realmente em prol dessa rede de proteção. A CIDADE NO BRASIL psicólogo? Bom, o assistente social, ele tem essa percepção mais social, né, do que eu te disse. O psicólogo, ele atua diretamente com a gente, digamos assim, que ele é nosso melhor amiguinho, né, inclusive todas as visitas domiciliares que são realizadas, todas as escutas qualificadas que nós fazemos, inclusive com essas mulheres em situação de violência, eles estão sempre presentes. Então, é um profissional que atua paralelo à assistência social, porém, cada um no seu lugar, né, o assistente social abordando características mais sociais e os psicólogos tendo essa outra percepção, né, baseada, fundamentada, inclusive, por exemplo, em saúde mental, né, então é uma abordagem que nós trabalhamos integrada, né, e paralela. Todo tempo estamos ali discutindo casos, comentando e interlocutando também. Ok. Atualmente, você trabalha no CRAB, Centro de Referência da Assistência Social. Qual a sua função? No momento, eu estou como secretária. Eu trabalho com gestão, né, eu comando a secretaria, mas por ser assistente social e ter essa percepção, eu realizo outros trabalhos que não se direcionam apenas à gestão, gestão financeira, gestão de recursos humanos, entendeu? Por ser técnica, que é como é denominado um profissional de referência, por ser técnica em assistência social, eu também realizo visitas domiciliares com a equipe, escuta as qualificadas não tanto para não misturar, né, assim, as funções, né, eu deixo mais essa parte para as técnicas mesmo que trabalham, até por conta da população em si, entendeu? De dizer a chefe está participando, enfim, e mais assim, visitas domiciliares, os relatórios, nós produzimos, eu produzo junto com as meninas, a questão de acompanhar todo esse processo que nós estamos vivendo, né, dos auxílios emergenciais, tudo isso fica sob o meu comando. Ok. Além do seu trabalho no CRAS, há uma equipe de referência de proteção básica, formada por servidores efetivos de nível médio e superior, responsáveis por auxiliar nos programas, projetos, benefícios de proteção básica do município. Sim. De que forma essa equipe trabalha? Essa equipe trabalha percebendo as vulnerabilidades e os direitos que estão sendo violados da população, né, como você disse bem, nós temos o Centro de Referência de Assistência Social, que são os CRAS, e temos também o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CRAS, né, então são duas equipes que nós possuímos, que trabalham diretamente percebendo isso, né, garantindo direitos, fazendo os encaminhamentos, recebendo as denúncias e tomando as devidas providências em cada caso. Como, por exemplo, esse caso que você falou da questão da violência doméstica, é um caso de CRAS, porque é um serviço especializado. Então, o CRAS, ele já é mais direcionado ao social mesmo, a atender a população. E o CRAS, ele se vincula a essa questão especializada, de receber todo e qualquer tipo de violação de direitos. Que projeto, ações, são desenvolvidos de forma integrada na instituição do CRAS? Nós temos infinitos projetos e ações, né. Nosso público-alvo são crianças, jovens, adolescentes, idosos, ou seja, gestantes. Ou seja, nós abordamos todos os públicos, né, e para cada tipo de público, a gente tem uma ação destinada diferente. Por exemplo, as gestantes do CRAS, nós temos um grupo, o denominado Grupo Mamãe Bebê, onde essas gestantes são acompanhadas e a cada etapa, cada mês, a gente faz uma reunião com elas abordando um tema diferente, né. Depressão pós-parto, violência durante o parto, durante a gravidez, perdão. É porque me fujo da memória, assim, os diversos temas que a gente trabalha, né, com criança. A gente trabalha o quê? A gente trabalha o bullying. Certo? Que é uma questão bem frequente que a gente recebe, realmente, essa demanda das escolas. A questão do bullying, do preconceito. Em relação aos adolescentes, o que é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar drogas, álcool. A gente trabalha através de que formas? Através de rodas de conversa, palestras informativas, escutas. Todo esse trabalho a assistência social faz paralelo com os idosos. O que é que nós fazemos? Nós temos um grupo, o Grupo da Melhor Idade, onde tem o serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, que esses idosos são inscritos, né, matriculados. E a gente faz um acompanhamento com eles também e trabalha não só palestras, mas também datas comemorativas, ou apenas para conversar. Porque a gente sabe que eles são muito ansiosos, né, que já estão numa certa idade, muitos já são aposentados, não têm mais filhos, não têm uma ocupação. Então, é uma forma extra, é um acompanhamento extra que a gente tem e que interage, né? É uma forma que eles têm de interagir, de se distrair um pouco. Ok. Que avaliação você faz do mercado de trabalho profissional para quem deseja atuar nessa área? Bem complicado, porque não só na minha área, né, mas nas diversas áreas, a gente sabe que o mercado de trabalho está muito escasso, né? Que o emprego em si, ele está muito difícil, sobretudo aquele em que você quer uma estabilidade, né? Que é um concurso público, digamos assim. Então, eu acho que falta ainda muita vaga para a gente. São muitos profissionais, né, para pouca vaga, para poucos lugares. Então, eu acho que deveria ser investido mais. Entendi. O que você diria aos assistentes sociais que estão se formando agora, ou que desejam se formar? Eu diria que vocês estudem, se qualifiquem, se dediquem, porque é uma profissão linda. Não só porque você trabalha ali diretamente com o público, e como eu falei, através da nossa profissão nós temos essa percepção, né, e essa possibilidade de garantir direitos e de mudar a vida de muita gente. Mas que se dediquem, porque é realmente uma profissão, além de muito bonita, que pode ser explorada e que traz bons frutos. Porque eu acredito que em tudo que a gente vai fazer, se for aquilo que você se dedique, que você se esforce, você faz bem feito e você se torna bem sucedido. Então, é isso. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada, Jennifer. Estou à disposição. Agradeço a todos. Espero ter contribuído com a turma de vocês. Obrigada, professor. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Um abração a todos. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal. TV Radiotec, você ligada ao conhecimento. Uau! Bora tirar um print! Gente! Tchau! Tchau! Tchau!